Direita 3 continua por 100, esquerda 6 possível salto 100, esquerda 3 média 60, 4 continua por sair da aba, 左 Sorry 3 eu não cumpro nada a parte, bem que se nesse horário não vai entraçar o suficiente. Direita 3, 6, panelas preventas, oh, sobre esquerda, 6 média 60, alto à esquerda em 9, corre actionbul qual E direita 5, média 80, direita 2, fecha para 1,60. Abre 60, esquerda 5, longa sobre alto, direita 6, esquerda 6, continua no salto, cautela esquerda 6, salto pelo meio, esquerda 6, sobre direita 5, não cortar 60. E direita 3, sombra esquerda 2, direita 3, média pela depressão, sobre esquerda 3, longa sobre direita 5, longa, caixa direita 60. Gacha esquerda. Esquerda 3, média, não cortar 60, esquerda 4, longa sobre alto pelo meio. E direita 6,60. Cautela caixa direita 100. Esquerda 6, direita 6, sobre a lomba 60. Direita 5, 80, descida lomba de pressão. Esquerda 6, esquerda 6, no alto 60, descida. Cautela direita 5, 60, descida. Direita 5, não cortar, cautela esquerda 4, média, virar esquerda 3, longa. Esquerda 5,90. Esquerda 5, 70, descida. Tchau, tchau. Cautela direita a 100. Sofre gancho à esquerda e medial. Tris pela depressão 60. Gancho à esquerda contornar a árvore. Cautela direita a 100. Gancho à esquerda 80 no alto. E alto possível salto. Sais com o botão da árvore. Cautela direita exce a 100. Tela direita de corpóra. Sobre esquerda 6, 80, salto. Esquerda 5, longa 60. Esquerda 6. E direita 4, longa, longa. Esquerda 6. Esquerda 6, 80, salto. E aí? 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 E aí?